E aí, gente, tudo bem? Quero saber quem assistiu o meu vídeo de ontem. Porque se você não assistiu, você não vai entender a história da tatuagem. Lembra que eu disse que ia contar sobre a história dela? Que a gente pode transformar o dia de finados num dia tão bem feliz, não só um dia de tristeza. Então, se você não assistiu, volta, dá um pause rapidinho aqui nesse vídeo, assiste o vídeo de ontem pra você entender essa história. Então, foi assim. Meu pai ficou doente e a gente já sabia, né, que ele não ia ficar por muito mais tempo aqui com a gente. E aí, eu já tinha assistido esse vídeo de ontem há algum tempo e eu tinha achado aquilo incrível. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã de ir a cemitério, não. Minha mãe até fala, mas quando você morrer, então ninguém vai no seu enterro. Mas, enfim, cada um com o seu cada um. E aí, eu tinha comentado com o meu pai. Primeiro, eu falei com as minhas irmãs. Elas acharam legal a ideia. E aí, a gente falou com o meu pai. Pai, ao invés da gente enterrar o senhor, por que a gente não manda cremar o seu corpo? A minha família é toda de Friburgo. Sabe aquele interior, roça, roça, roça. A gente ama aquele lugar. E aí, a gente falou, pai, vamos cremar o senhor. E aí, a gente pega as suas cinzas e planta uma árvore junto com as cinzas. É uma homenagem. É muito melhor do que um caixão, sabe? Aquelas... Eu acho muito deprimente, né? Muito triste. E aí, ele concordou com a ideia. E assim foi. Quando ele faleceu, nós mandamos cremar o corpo dele. Levamos as cinzas para Friburgo. E aí, com a ajuda de uma prima minha, a gente escolheu essa árvore, que é o Manacá da Serra. E sem saber, a gente viu depois que uma das coisas que servia como adubo era justamente cinzas, né? Não é bem cinzas. Eu esqueci o nome certinho agora. Mas que isso serviria como adubo. Então, assim, sem saber, a gente juntou uma coisa à outra, né? E assim nós fizemos. Nós plantamos as cinzas do meu pai junto com uma muda de Manacá da Serra. Essa muda hoje já está bem grande. Ainda não é uma árvore, mas já está bem grandinha. Já deu suas primeiras flores. E tanto eu quanto a minha irmã, a gente tirou uma foto da flor e mandamos fazer uma tatuagem, que é para eternizar esse momento. Então, hoje, quando a gente pensa no meu pai, a gente não pensa como uma coisa morta. A gente pensa como uma coisa viva. Que toda vez a gente quer ir lá e quer ver como é que está a árvore, como é que está a flor, como é que ele está indo, né? Até que vai chegar um dia em que novamente a gente vai poder ficar à sombra dele, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. E muitos de vocês podem fazer a mesma coisa. Para que tanto desmatamento? Para que tanto desmatamento? Não, gente. Vamos transformar tudo em árvore. Fica uma lembrança maravilhosa e ainda fica mais ecológico. Beijo. Tchau, tchau.